Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vazou o novo Assassin's Creed. É, a gente sabe que faz um tempo já que Assassin's Creed é uma franquia anual, o que eu não gosto, como já cansei de falar para vocês. É uma coisa que não, não um troço que eu me amarre muito, porque eu acho que eles não tem tempo suficiente de fazer. Só que com Black Flag eles calaram minha boca, então eu não vou mais falar sobre, no caso, a Ubisoft, né? Porque todo mundo, assim, de todas as empresas que tentam fazer franquia anual, Assassin's Creed estava indo no caminho que não estava ficando legal, estava se repetindo demais. Aí veio Black Flag, ok, tá bom, vocês ganharam votos de confiança. Mas eu realmente estava esperando que eles demorassem mais para lançar o próximo Assassin's Creed, mas não. Outra franquia anual que também sempre melhora a qualidade é o Lego, mas o Lego é muito básico, né? É muito simples, apesar de ser fantástico, não tem, né? É mais simples, ok? Fora isso, a maioria das franquias anuais são jatão, já deu. Mas vazou umas imagens sobre o novo Assassin's Creed e a especulação é que vai ser passado na França, né? Durante a Revolução Francesa. Isso era meio manjado, né? Não era meio manjado, mas é um dos períodos históricos importantes que nunca foi falado no Assassin's Creed. E a Revolução Francesa é fenomenal, dá para fazer a criançada aí que não conhece a Revolução Francesa joga esse jogo porque é brilhante a parada, é foda. Era o Napoleão, toda aquela história foi muito, muito, muito maneira. E eles falaram que já vai ter mecânicas novas, né? Com o controle e tal. E eles disseram que eles vão fazer versão para o Xbox One, Playstation 4 e Xbox 360 e Playstation 3. Só que, só que, os dois jogos vão ser, os jogos vão ser diferentes. Na nova geração vai ser um jogo, na antiga geração vai ser outro jogo, tá? Eu acho isso muito positivo, eu acho que eles não deixam a geração passada de lado. Sei lá, eles podem pegar a mesma história, mas tudo que você for fazer em relação ao gameplay seja diferente pelo que dá para você conseguir com a nova geração. Foram que é possível que eles vão lançar a versão para o Wii U. Sabe Deus, né? Outra coisa a falar também é que o nome desse jogo vai ser Assassin's Creed Unity, né? E eles falaram que viram também o controle mapeado e que tinha uma opção Parkour Up e Parkour Down. Que seria uma nova mecânica também no jogo. E eles também comentaram que as coisas que a galera mais pede para eles fazerem épocas que pedem para o Assassin's Creed fazer é Segunda Guerra Mundial, Japão Feudal e Egito Antigo. Segunda Guerra Mundial eu acho muito improvável, porque é muito próximo, né? Eles só estão fazendo coisa lá do século XVIII, século XIX, né? Assim, século XIX é até forçar um pouco a barra. O mais recente que eles chegaram foi o Assassin's Creed III, né? Então eu acho que a Segunda Guerra Mundial é um pouco próximo demais da nossa era. Mas eu acho que Japão Feudal, Assassin's Creed Ninja. Esse foi pirata, podia ser ninja. Imagina o Assassin's Creed Ninja. Bota a toca ninja, vai com a espada samurai da Michonne. Maluco, ia ser foda. Imagina um negócio desse. Pilei. O Assassin's Creed Ninja ia ser sensacional. E no Egito também ia ser maneiríssimo. Mas aí ia ter que ser muito, muito antigo. Eu acho que eles também nunca foram tão longe assim no passado, né? Porque é parada de dois mil anos no passado. Só que é século... Nem tem século. Foi antes de começar a contar a parada. Né? Dependendo da era... Da era que foi mais relevante, né? Foi antes. Foi mais de dois mil anos atrás. Eu acho que ia ser legal, mas eu acho que ia forçar um pouco muito a barra... Um pouco muito, não. Forçar muito a barra em relação a origem dos assassinos. Tanto tempo atrás. Sei lá. Talvez fosse a origem deles. Fosse lá. Não sei. Ia ser irado. Não sei. Dá pra pensar muita coisa. Eu acho interessante. O Assassin's Creed sempre teve um gameplay muito diferente. E eu sei lá. Vamos ver o que vai acontecer. Eu achei interessante. O que você achou? Tá animado? Gostou? Comenta aqui embaixo. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todos os dias. São seis vídeos todo dia. Clica no gostei. Adicione esse vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu!